Por que vemos a Lua, mesmo ela estando a mais de 100 mil quilômetros da gente? A Lua tá a mais ou menos 380 mil quilômetros, e mesmo assim a gente consegue ver muito bem. E não, seu olho não é um telescópio e a gente conseguir ver coisas distantes não tem nada a ver com o olho. Tem a ver com a luz daquele objeto conseguir chegar até aqui, no caso da Lua, é a luz que ela reflete do Sol. Mas mesmo o Sol tá muito mais distante da Lua e a gente consegue ver muito bem, o Sol tá, por exemplo, a 149 milhões de quilômetros. As estrelas Alpha Centauri, que são as mais próximas da gente depois do Sol, estão a 40 trilhões de quilômetros. E a galáxia de Andrômeda, que é uma das coisas mais distantes que a gente consegue ver no Sol, tá a 25 quintilhões de quilômetros de distância da gente, mas a luz consegue chegar até aqui.